Oi escorpianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, que é uma leitura para o mês de abril de 2024, tá? É para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu escorpião, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui É o segundo vídeo que está sendo lançado hoje, tá? Hoje estão sendo lançados dois vídeos de escorpião Esse aqui que é o Energia do mês de abril de 2024 e a leitura normal que é semanal, tá? Então quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá na primeira página do canal e vê o outro vídeo que foi lançado também Tá? Aqui é uma leitura para o mês de abril, tá? Vão ver as energias aí para esse mês Pode ser que eu, se tem alguma coisa que vai acontecer, demore um pouco ainda para acontecer, passe um pouco no mês de abril, tá? Não tudo aqui vai acontecer para o mês de abril não, algum de vocês não Já está aí na energia, digamos, tá? Cata do Cordeiro aqui É a segunda vez que eu começo a leitura porque a primeira vez, enquanto eu estava na metade da leitura A bateria, a câmera travou, quando trava-se eu perco o arquivo, vou ter que fazer do zero Enfim, tá? Veja a tiragem mesmo se não fizer sentido, porque como é para a leitura para o mês de abril Nem estamos no mês de abril ainda, né, gente? Vai acontecer ainda, um pouco depois também, tá? Vamos ver com o que vai sair Veja também os outros signos do seu mapa Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu Tá? Para saber se signos tem que fazer o mapa astral, eu acho que vai repetir o assunto Tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para fazer o mapa astral, tá? Eu acho que vai repetir o assunto Vai repetir o assunto Olha só Tá? O tubarão aqui tem uma baleia que tem duas pessoas aqui Olha só, escorpião A maioria de vocês são essas pessoas daqui Para quem está ressoando, 70% de vocês estão aqui, a maioria Tá? A maioria de vocês estão aqui Só que tem uma parte que está aqui sim É a mesma coisa da outra leitura, tá? Vou repetir a mensagem que está aqui Eu vou direcionar Na verdade, 80% de vocês estão aqui, 20% de vocês estão aqui Mas 20% são 20%, tem uma galera Eu vou considerar que você, essa pessoa aqui da leitura, para facilitar Porque eu quero que você entenda, escorpião Que além de algum de vocês ser nessa pessoa mesmo Eles querem que passe o recado para as poucas pessoas que são essas pessoas aqui Tá? Que é um recado de puxão de orelha Tá bom? Então está repetindo da primeira leitura Porque a primeira leitura eu passei até da metade Então já estava no tarô Só que travou o arquivo Quando trava o arquivo eu tenho que refazer do zero Tá? Então preste atenção aqui Porque alguns de vocês estão aqui sim Tá? Então aqui, escorpião Ah, eu não sou essa pessoa Calma Se você não está fazendo nada Você pode ser essa pessoa aqui Ou não é para você mesmo, a leitura Porque eu estou achando que isso aqui já está acontecendo com a maioria de vocês Só que eu tenho que falar que você é essa pessoa aqui Porque eu quero que vocês entendam como a espiritualidade falaria com essa pessoa E se você é uma dessas pessoas aqui mesmo É assim que eles vão querer falar com você Tá? Vamos lá Olha só, escorpião O universo não está gostando do que você está fazendo com uma pessoa aqui não, tá? Você e uma parceria E tem duas pessoas aqui Na outra leitura eu estou sendo uma parceria também Muito forte que ser um homem Você tem nele de rei de copa Aqui é um de sexo, essa carta aqui Pode ser uma mulher ou pode ser uma mulher Tem uma pessoa que você lida diretamente É diretamente por quê? Porque está do teu lado aqui Então é uma pessoa que você tem que lidar ou da família ou do teu trabalho A maioria de vocês é da tua família Que tipo assim Essa pessoa está evitando você Porque a pessoa Olha só, escorpião Você está agindo de uma forma que o universo não está gostando Tem uma coisa de soberba da tua parte aqui Você como a outra parceria que você tem aqui Que estão querendo encurralar uma pessoa Que não faça isso Vai voltar para você três vezes pior Tudo gera karma O universo também surpreso com uma atitude que você está tendo com uma parceria E com o que você anda Ou pode ser até um marido, uma esposa De mal dizer nos bastidores De soberba Essa carta aqui saiu na outra leitura Pode falar de uma pessoa soberba Olha a tua carinha aqui Olha como você olha para essa outra pessoa aqui da tua família Como se essa pessoa não fosse nada Você é muita coisa Essa pessoa não é nada E a carta do Lagarto fala de extrema sensibilidade É uma pessoa sensível aqui A pessoa empata Então você está cismando com a cara De uma pessoa perto de você Que é uma boa pessoa Na outra leitura Tinha saído você com a carta do diabo junto Então você com uma parceria Que fica aqueles nos bastidores aqui Que você lida Que pode ser que esteja até te influenciando A ficar contra alguém O universo está falando para você não fazer isso Que vai voltar para você Três vezes pior Junto com essa parceria aí Na outra leitura Saiu uma parceria também Aí pode ser casada com essa pessoa Pode ser até duas mulheres e dois homens Pode ser casada com essa pessoa Essa carta fala de raiva Você está doida para dar uma fora E uma pessoa perto de você Não faça isso Se você está pensando em fazer isso Essa carta aqui simboliza Que é uma pessoa que já está até evitando você Porque está começando a sentir mal-estar E está perto de você Porque sabe que vai ouvir piadinha Essa carta fala de muita sensibilidade Sabe que a sensibilidade dá até vontade de chorar? Eu não quero lidar com esse Com esse fox aqui soberbo Eu não quero Mas eu sou obrigada Por isso que eu estou achando que a maioria de vocês é da família Pode ser do trabalho também Isso aqui fala literalmente de alfinetada É como se essa pessoa aqui Eu não sei que você se esmou com a cara dessa pessoa Eu estou dizendo que você que é de escorpião É impressionante a forma como você vê essa pessoa Que é uma pessoa legal Você vê como se você fosse melhor com essa pessoa Que essa pessoa tem que ouvir piadinha Do que vem com você E fica quieta Não E se essa pessoa fez alguma coisa que você não gostou Provavelmente não fez um favor que você queria A favor Escorpião A favor Escorpião Se você fosse a pessoa aqui Então calma aí Essa aqui é cada torre Torre uma intervenção divina Então nem se ouse jogar piadinha pra essa pessoa Tate muito bem Porque é uma pessoa que não te fez nada demais E se tem alguém te atiçando nas bastidoras Vai lá Faz isso Catuca essa pessoa aí Eu aconselho você a não fazer não Tem uma coisa de encurralar Intimidar alguém aqui Não sei se você vai estar perto De se encontrar com essa pessoa Alguma oportunidade Se você é páscoa Tem páscoa aí Eu tenho uma coisa de família Nem faço isso não Não vai tirar o horário Tá repetindo a leitura Tá vendo Ó Saia do cocô Com cocô é casulo Free will Liberdade Saia do casulo Essa pessoa tá evitando vocês Porque energeticamente Ela não aguenta lidar com vocês Porque ela sabe Que eu vou ouvir piadinha Maldosa Indiretinha de vocês dois aqui É casulo Saia do casulo A polícia Essa pessoa não sai do casulo Enfim E na outra leitura Falou assim Vocês pensam que pode fazer Essas coisas que não vai acontecer Nada É óbvio O universo tá vendo tudo Vai acontecer Vai gerar carma ruim pra você Se fosse uma pessoa Que tivesse feito alguma maldade Mas não é o caso Saia do casulo Fazer uma pessoa sensível Vou tirar a energia Dessa pessoa aqui Desse lisa De aqui É a pessoa que até evita Responder as piadinhas Pra andar com confusão Saia do casulo Essa casa faz inocência Saia do casulo Fala de choro De emoção É a pessoa sensível É a carta de andar na dor É a carta de irritação É a carta de escorpião Então de alguma forma O universo vai fazer Você ver essa leitura Escorpião Eles não tão gostando Do que vocês tão fazendo Você e essa pessoa aqui Tá aqui Você preparada Pra dar um fora Nessa pessoa aqui Tá melhor você parar agora Ah, mas eu não quero Você tem o livre-arbítrio É um alerta O universo dá alerta Você faz se você quiser 16 Deixa eu ver aqui Choro fino A saudade é portal Para a totalidade É um choro fino Sei lá Uma pessoa que tá triste aqui Você acaba sendo a outra leitura No fundo do baralho Finalizando um trauma Transforma em memórias E O que? Sintomas Então a pessoa tá ficando Com trauma de ver você A justiça Eu tô falando pra vocês Corpião Pra você não brincar com isso aqui A gente fala de karma Vai voltar pra você De forma negativa O universo não tá gostando Disso que você tá fazendo Com essa parceria aqui Tentando encurralar alguém É muito fácil Você tá casada com essa pessoa Se for família Aqui é um grande alerta Tem uma coisa aqui Eu não sei Mas que você sente Essa pessoa nunca faria isso Com você Essa pessoa aqui Lagarta De novo Justiça Vai Gerar Karma negativa Pra você Minha filha Ah, mas essa pessoa Santa Essa pessoa fez o que pra você? Me diz aí Que essa pessoa fez pra você De mal Me diz aí Pensa Um, dole uma Dole uma Dole duas Dole três Corpião Não fez um favorzinho pra você? Favor é favor Eu não sei Eu sei que o universo gosta dessa pessoa A Imperatriz é uma pessoa linda A Imperatriz é uma pessoa linda A Imperatriz tá acima da Jair Ó, de novo a Justiça querendo pular Querendo pular a Justiça Que é um aviso Eu nem comecei a ler direito O tarô ainda É um aviso Você não vai parar por bem Vai parar por mal agora? Corpião Parar de ficar intimidando essa pessoa Ou pretendendo intimidar essa pessoa Da tua família Muito fora da tua família Ó, sai um eurofante sozinho O eurofante carta de comprometimento E o louco é uma nova jornada aqui Ou simplesmente se jogar numa situação Cavaleiro de ouro Fala de você agir com cuidado Imperatriz Então aqui você sendo esse lagarto Escorpião De repente essa pessoa aqui Que é de escorpião Você não é escorpião O universo sabe o que você tá sentindo Você tá angustiado De ter que lidar com essa pessoa Eu tô angustiado Eu tenho obrigação De lidar com essa pessoa E um dia que eu tenho que ver essa pessoa Já me dá até vontade de chorar Essa capa de choro Nervosismo Imperatriz Pagem de espada Carta da comunicação Mas também a carta da internet A carta do WhatsApp Com a torre Tá vendo? É uma pessoa que nem interage muito Em rede social WhatsApp Telegram Essas coisas Porque não quer Nem falar com você Porque sabe que vai levar indiretinha De você Esse homem aqui A sacerdotisa com louco Tem algum evento Que vocês vão ser obrigados A se encontrar Tem um evento próximo Que eu tô sentindo Não sei se é Páscoa Eu não sei O que tem depois da Páscoa Eu não sei Você já tá querendo jogar indiretinha? É melhor você Tomara que você veja essa leitura Aonde? Porque nem faça isso Porque eu tô sentindo aqui Alguma coisa de evento O louco é se jogar alguma coisa Quer dizer Eu tenho que ir tal O evento que eu tenho que encontrar Com esse fox aqui Ai meu Deus Eu tô até nervosa Já que eu vou ter O vi fora desse fox Ser de paus Fala aí O diabo querendo aparecer Meu Deus do céu Sozinho Escorpião Tá meu sozinho E cuidado com essa pessoa Que fica tiçando Você ficar contra alguém Essa pessoa que você tá casada Aí Não Não vai estar gostando não Porque a carta faz Afinertar alguém O beija-flor não faz isso? O beija-flor Você bota um negocinho Lá na varanda De açúcar Ele vai lá Dá uma bicadinha Depois some Volta todo outro dia Aquela indiretinha De vez em quando Dá aquela indiretinha Depois volta outro dia Cuidado hein O diabo vai vir sozinho Aqui Vamos lá Parece que o universo Eu acho que fica Só falando essas coisas Não vai acontecer nada Vai sim Cavaleiro de espada Fala de um corte seco E também fala de Comunicação rápida De um corte De um casal Meu Deus do céu Tem um casal Aqui a maioria de você Pode ser uma pessoa só Mas aqui é um casal Dois de copas É um casal Um maldoso Aqui Nove de espada Preocupação Sabia Oito de espada Com seis de copas O que eu falei pra você? O seis de copas Fala de passado De pessoas de muito tempo Oito de espada Fala de prisão Quer dizer Eu sou obrigada A lidar com essa pessoa aqui Porque é muito Fala de família Porque é da minha família Né E um desespero Que o nosso te fala Fala até de pesadelo Então você sendo Esse lagarto aqui Tá te dando agonia Conviver com esse casal aqui Agonia Toda vez que chegar perto De um evento Tem que ver esse casal Deus me livre É um Deus Ele nos acuda Nossa Que sensação Terrorizante Cara Na justiça Ô escorpião Olha só Essa carinha tua aqui É como se você achasse Que você é melhor Que essa pessoa Vai voltar pra você Fala Vem parar na minha mão O três de paus O três de paus É a hora de agir Com o três de ouro Que fala de um grupo de pessoas Você já está planejando Afinitar essa pessoa Na frente dos outros Escorpião O universo Acho que isso é uma maldade Escorpião Vem parar na minha mão O três de paus É a hora de agir Estou esperando um evento Pra poder finetar Essa pessoa Na frente de um grupo Vai acabar de um grupo O mago faz Materializar alguma coisa Aqui tem um evento Aqui que Ó Espero que você veja Essa leitura antes O Fox Vai sobrar pra você Seja espada Pega teu barquinho Vai embora Tem algum deslocamento Aqui Tem um evento Que vai acontecer A maioria de vocês A espada fala também De deslocamento Também de viagem Ou simplesmente É Ó O mago faz Materializar alguma coisa Fazer alguma coisa Enfim Meu Deus do céu Cara Que maldade Escorpião Escorpião Que maldade Três de copo É um grupo De pessoas É um nova De paus Tá Uma pessoa excluída Aqui Andando na dor Você quer Você está Você está armando Uma pessoa Pra um grupo Na frente Todo mundo Vai voltar Vai voltar Pra você E precisa Ter um parceiro Aqui Vai voltar Pior Caraca Que sacanagem Isso aqui Gente O universo O universo Ficou tão revoltado Que o outro leitura Travou A câmera Toda Eu pensei Até que Estava 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 Isso é a mesma coisa Não é não Eles estão revoltados Mesmo Porque o universo Entra no seu subconsciente Tudo que você está Pensando e planejando Mesmo que você Não abra o bico Eles sabem A pessoa retraída Sete espátuas De sabotagem Fala mais Aqui Ó Se você For essa Pessoa Aqui Eu não sei Nem o que dizer Pra vocês Tem que Obrigada A lidar Com essa Pessoa Porque vai Te machucar A ouvir Essas Indiretas Essa Cata Faz Extrema Sensibilidade Porque Você também Não faria Isso Que essa Pessoa Faz Porque Você não Faria Porque É maldade Isso aqui Você não Tá merecendo Ouvir Essas Piadinhas Não É Diferente Se você Merecesse Mas não É o caso Quatro De paus Tem um Dois De ouro Com rei De paus Aqui Cato De briga Por que Que esse Dois De ouro Tá com rei De paus Aqui Que tiragem O carro Eu não gostei Desse rei De paus Quem Ser Qual a energia Desse rei De paus Aqui pode ser Uma parceria Tua De paus Sete De ouro Invertido A lua Vou falar De ilusão Me explica melhor Esse rei De pau Com dois De ouro O dois De ouro Pode simbolizar Manipulação E Vai precisar Duas caras Tá Essa casal Aqui Tem um casal Aqui Rainha de copo Com rei De paus Com dois De copo Uma parceria Pra maioria De vocês É uma parceria Que tá armando Se expor Diante de um grupo Fazer você Passar vergonha Se você for isso aqui Se você for Essa pessoa aqui Tem uma pessoa Com você Aí ó Vai lá Essas pessoas Tua família É uma É uma Folgada Tá vendo Então você Comenta lá Na frente De todo mundo Nossa senhora Cara Qual é o dia Desse rei Aqui Estrela O forcado Com pagem De ouro Estrela A lua A lua Coito de paus Aqui tem Ó Tem Ai meu Deus do céu Tem gente Fala Ó Você sou desse lagarto Aqui Esse casal Fala mal de você Pra caramba Nos bastidores Essa carta Fala de troca De mensagem Lua fala de Coisas ocultas O louco Pra finalizar O tarot Rainha de ouro Escorpião 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 Abriu sozinho Na carta do diabo Embada Esse rei de copas Aqui Isso aqui é a maldade Gente E não se atreva Eu não sei se você tem filho Aí Essa carta é a carta da criança E não se atreva A botar seus filhos Contra essa pessoa Não Vai sobrar pra você Essa carta é a carta da criança Essa carta é a carta da mãe Rainha de ouro Ai ameaça Você está ameaçando Gente O início da leitura Saiu da justiça Três vezes Você fala de cá Mas gente Não age assim Você quer Não colher nada ruim Não age desse jeito Escorpião Morte com par de Pai de pau Morte com par de pau É uma mensageira Morte com par de pau Tipo assim Nem se atreva A jogar essa piadinha Aqui Casal Rei de ouro Ai Deus do céu Casal do mal Aqui Um casal do mal Com atitudes Maldosas Dez de pau É um peso Ai de espada Vai finalizar o tarot Então aqui Essa tiragem Focou na minoria Que é essa pessoa Aqui Porque essas pessoas Precisam ouvir Esse recado Então tem gente Que vê esse vídeo Que está aqui também É minoria Mas tem Minoria também É um grupo Doi de pau Faz planejamento Força Faz controlar Os seus impulsos Pra finalizar o tarot O diabo De novo Cinco de espada Com oito de copo Cinco de espada É a carta do egoísta Cinco de espada É uma carta Que faz de palavras Que machucam Oito de copo Tipo assim Não faz isso Oito de copo Faz de ir embora Não faz isso Aqui vai ser O último recado Antes de algum evento Que vai acontecer aqui Tá? Desculpa Controla essa tua parceria Aí também E mostra a leitura Pra essa pessoa Também O rei de ouro Aqui tem uma pessoa Um homem aqui O diabo Rei de espada Com o diabo A imperatriz É a imperatriz Com o diabo É uma pessoa Maldosa O rei de espada Com o diabo É uma pessoa Que fala Coisa que machuca Cruzcrela Que leitura Cabulosa Essa leitura Vamos aqui Tirar um oráculo Vou até tirar Um de vocês trás Veja Suas sementes Crescer Escorpião Essa que vai fazer Colheita Vai voltar tudo Ruim pra você Fica fora de colheita Um baralho antes Aqui um recado Pra que essa pessoa Aqui Mas a pessoa Fez uma coisa Que o que essa pessoa Fez pra você De ruim Assim Pra merecer Você ficar Quando essa pessoa Passar vergonha A frente dos outros Me diz Ah essa pessoa Não me ajudou Essa pessoa Não fez Não sei o que Você pergunta Como é que essa pessoa Tá escorpião Eu pergunto pra ela Como é que ela Tá antes de ficar Cobrando as coisas Às vezes é uma pessoa Que tá passando Problemas Você não tá sabendo Você não pergunta Né escorpião Ah isso aí Mas o universo Sabe Porque o universo Sabe de tudo Ninguém tá falando Essa pessoa Santa Não faz nada Mas pô Aqui tá uma injustiça Muito grande A carta da justiça Eu acho que vai ter Algum evento Que você vai ser Um próximo evento Que você vai ser Obrigado a ver Essa pessoa Que você vai ver Essa leitura Não essa carta da justiça Desse baralho Que fala de karma Guardiando a direção Escolha seu caminho Qual caminho Que você vai seguir Você tem o livre-arbítrio Se quiser seguir o caminho Errado Ai Deus No comando aqui Ai meu Deus Com quem que tu Vai se meter Escolhão A cara de Deus Aqui não é Mamentou não Escolhão Confia nos céus Eu vou botar um título Como se fosse Pra essa pessoa Aqui o recado Porque essa pessoa Precisa ouvir isso É isso Por isso que eu estou Inverti a leitura hoje Porque essas pessoas Que algumas Que estão vendo Essa leitura Estão aqui A gente precisa Ouvir esse recado Tá vendo Desculpa Sexo de energia Protetiva Essa carta fala De ser Sexo de energias Que Deus De novo Que são negativas Tá criando Um ambiente negativo Essa atitude Ai A revista De alegria e luz Que leitura Que leitura De voltar atrás De voltar atrás E não fazer mais isso E para Com essa soberba Que você tem Aqui Nem que você Procura Uma psicóloga Vai tratar isso Porque aqui Tem uma soberba Ele tá lidando Com uma pessoa Que é legal Pra caramba Pede você Nem se importa Conhecer essa pessoa Só aparece Pra ficar cobrando Pô gente O universo Vê tudo Escorpião Tudo Tudo Todo seu subconsciente Analisado Eu não sei Como é que eles Fazem isso Mas assim A física Na quinta dimensão Uma física Que não funciona Aqui na terceira Não Mas eles Entram na tua cabeça Sabe de tudo Suas pretensões O que você planeja Fazer Mesmo que você Não abra a boca Nem com essa parceria Que vem com o diabo Junto Bom Então dá tempo De voltar atrás Fica esse recado Pra abril Aqui gente A gente entende Por que você sente Tanto mal Estar Em lidar Com esses dois Eles sabem Eles sabem Eu queria Tua cabeça E sabe Te faz muito mal Faz muito mal Acontece sufocante Aqui Mas é Faz o que Né Então é um recado Veja outra leitura De escorpião Que tá lançada Hoje semanal E mais tarde Tem live Às 6 horas Tá bom gente Um beijo Tchau